Atendendo a mais um pedido de vocês, vamos a um passo de forró, um passo que eu curto muito de fazer, que é o chamego, olha só como ele fica. Da base frente e trás, eu vou, quando eu volto eu viro de ladinho e ela sobe a perna e eu movimento o quadril. Vai e volta, ó, movimento o quadril, beleza? Agora, detalhe importante, sugiro pra você, cavaleiro, pra ficar mais gostoso, mais aconchegante. Vou fazer nesse perfil aqui, ó. Quando eu vou à frente, que eu volto, eu solto o braço aqui, ó, deslizo e abraço ela. Aí vai ficar bem chamegado, aí vai ficar bem gostoso. Vou fazer no embalo da música pra vocês fazerem juntos. Chamego, ó o braço, ó o quadril, e ó a pontinha do pé. E pode ficar, ó, ei, ei, só não fica meia hora nesse movimento, tá? Mas o que é gostoso é o rosinho, é tudo de bom. Um grande abraço e até a próxima.